MÚSICA Malheiros, Raya 5 Olha o Guilherme aí, vamos analisar a mecânica do Gui Muito rápido, muito diferenciado Vamos ver agora Olha o salto do Guilherme Olha a altura aqui, não tem como comparar a descida dele, cara A descida dele é muito boa Ó, o João Pedro tá buscando aqui, hein O João Pedro tá buscando, o Lucas da Rosa tá perto Nossa O Gui, ele desceu, cara Praticamente Flutuando O Gui tá indo pra quarta rodada E olha aí, hein É que eu não tenho de cabeça agora Mas pode ser que ele venha pro recorde dessa prova no mundo também Anderão subindo bem aqui também O ritmo dele tá limitado pela corrida Exatamente Mas os Leglers não tão no ritmo ruim Um minuto e 25 de prova Um minuto e 25 de prova Guilherme na liderança O João já baixou um pouquinho o seu ritmo Tentou acompanhar o Gui no começo Mas O Anderão tá no sexto O Guilherme tá no sexto round agora E ele vai fazer sub 3 Agora, olha esse recurso do Gui Malheiros na subida Ele aproveita tanto a fase frontal do movimento Quanto a fase de costas do movimento Então ele consegue dar um swing E nos dois tempos do movimento Ele consegue subir Ele consegue avançar na corda É sensacional o domínio dele Uma técnica única, tá galera Nunca tinha visto isso Antes do Gui Malheiros Já vi ele fazendo várias vezes Mas ele foi o cara Primeira pessoa e única pessoa Que eu vi fazendo essa técnica aí É, um recurso bem único dele Lucas também tá muito bem aqui na prova Lucas também, ó Subindo Oitavo round também Faltam só duas rodadas pros dois Lucas da Rosa, muito bem Dois minutos e quarenta Lucas da Rosa, muito próximo também Indo muito bem Vamos pra última rodada Três minutos de prova, hein Mas eu acho que eles não vão levar, hein Lembrando, o tempo é três e vinte e um Tem que ser rápido agora Muito rápido Tu vê, uma prova extremamente rápida Que não pode baixar ritmo Bateram Olha o Lucas vindo Mas eu acho que não levaram a prova, hein Foi muito bem, Gui Malheiros ganha bateria Mas não ganha essa prova Vamos aguardar o resultado oficial Mas, ao que tudo indica Os melhores tempos vão ter sido realmente do Calian Realmente do Calian e do Esteban Espina Ó, disputa final Pedro Martins dá uma freada Tira o pé do acelerador na última corrida Bruno Martins vem fechar agora E o Pedro não podia ter tirado aquele pé do acelerador, hein Ele tá disputando a vaga Anderão tá vindo aqui, ó Anderão vindo pra fechar a prova Com a torcida Vai à loucura Superação Total superação Foi lá Agora vamos torcer pra recuperação dele Pra que ele consiga uma boa prova Boas provas, uma boa performance amanhã Tia João na arquibancada Só olhando o filho Ó o João correndo Passou do Agostinho e Camo na final, hein Passou do Agostinho e Camo na final Agostinho e Camo meio que entregue ali Omar Martins Indo pra sua última subida João que tinha começado Tava ali disputando Os primeiros cinco rounds Junto com o Gui Depois perdeu ali Tomou no rap Destabilizou E acabou perdendo um pouco o ritmo Correndo Omar Martins Fecha a prova É o fim do quarto evento Individual masculino Fim do dia Pro individual masculino aqui No Trásbio de Copa Sul Tchau, tchau Tchau, tchau